Olá, minha amiga, tudo bem com você? Espero que você seja muito bem. Sou Marcea Rocha do Ateliê Costura Criativa e vou ensinar a fazer esse porta-moeda para colocar dentro da bolsa de praia. Até coloquei aqui na alcinha, ó, tem um botãozinho tic-tac que vai ficar penduradinho assim. É um porta-moeda simples, pequenininho, pra colocar um dinheirinho quando vai pra praia. Vou mostrar como eu fiz o passo a passo. Também vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do meu grupo que eu tenho lá dentro do Facebook. Convido você pra participar do meu grupo gratuito que eu tenho lá no Facebook. E se você não é inscrito no meu canal, já tô pedindo. Clica aí no botão vermelho e se inscreva no meu canal. Toda quinta-feira, às 20 horas, sai um vídeo novo aqui no canal. Vamos lá pra aula? Música Para fazer essa porta-moeda, fiz o molde assim, ó, 12 por 12. Coloquei um cone aqui pra ficar redondinho aqui, ó. Aí eu coloquei em cima do tecido, risquei o molde e cortei em cima do risco. Que ficou assim, ó, precisa dois forros e dois tecido principal. No tecido principal eu já coloquei um acoplado, mas poderia ser também ter uma manta R1. E aí eu fiz um quilte reto aqui, ó, ou assim. Precisa duas vezes. E um zíper e um cursor. Também eu vou fazer uma alcinha na lateral. Então, eu cortei 10 cm por 4. Vou dobrar o meio, vou passar a unha ou o ferro. E vou vir aqui, ó, vou dobrar. Depois eu vou na máquina, eu vou passar duas costurinhas bem aqui na beirinha. Ó, vem comigo na máquina. Vou começar pela alcinha. Vou passar duas costurinhas aqui. Não precisa nem tirar da máquina, é só virar. Alcinha pronta. Peguei o tecido principal, eu já achei o meio aqui, ó. Dei um pique. Vou pegar uma parte do zíper, os dentinhos do zíper para baixo. Eu fiz um... Achei o meio também do zíper. Eu coloco aqui, ó, pique com pique. Coloco um grampinho ou um alfinete, como achar melhor. Eu costumo passar uma costura bem aqui na beirinha no zíper. Uma costurinha de segurança. Feita a costura de segurança, vem com fogo. Cuida bem aqui, ó, na lateral, se ficou tudo bem certinho, ó. Vou colocar a agulha da minha máquina bem pro lado esquerdo, porque vai ficar rentinho os dentinhos aqui, ó. Começo agora com o retrocesso. Ó, vou desvirar e vou fazer um pressponto aqui. Vou fazer o outro lado e já venho pra mostrar como é que ficou. Olha, estamos com as duas partes da porta-moeda pronta, ó. Agora, vou alinhar aqui na mesa. Olha, vou cortar aqui, ó, um pedacinho dos dentinhos. Vou deixar só no tecido pra ajudar na hora de puxar o zíper. Pega o zíper, essa parte redondinha aqui, ó. Coloca o zíper aqui no meio. E vem com a outra parte que tá cortadinha, ó. Coloca aqui, encaixa. E aí, com o dedo indicador embaixo, ó. Coloca, consegue puxar. Faça todo o zíper e entra de novo e deixa o cursor aqui no meio. Ó, eu vou deixar o cursor aberto aqui no meio. Sempre o cursor entra no lado direito e fecha pro esquerdo. Então, a parte redondinha tem que ficar fechada pro lado esquerdo. Aqui, eu vou levantar aqui um pouquinho o fogo e vou colocar a alcinha bem aqui, ó. Vou pegar a alça. Vou dobrar aqui ao meio. E vou colocar aqui, ó. Vou passar uma costura de segurança. Agora, eu vou colocar direito com direito. E vou colocar grampinhos em toda a volta e vou fechar. Aqui, o zíper deixa sempre pro lado do forro. Clipe em toda a volta. Agora, eu vou fazer um pezinho de máquina em toda a volta e vou deixar uma abertura aqui embaixo pra desvirar. Ó, passei a costura toda a volta e vou refilar e vou desvirar e vou vir mostrar pra você. Olha, aqui dentro, aqui o fundo, ó, vai na máquina com a linha da mesma cor do tecido. Dobra aqui, ó, e passa uma costurinha. Ou faz um pontinho invisível aqui. Já terminei o porta-moeda. Já fechei aqui dentro. Já fui no balancinho, já coloquei o botãozinho tic-tac. Tá pronto o porta-moeda. Agora, agora eu vou colocar dentro da bolsa. Espero que você tenha gostado. Curte aí, compartilhe com as amigas e vem pro meu grupo. Até a próxima semana e um forte abraço. E aí